Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi, pra efetar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma missão E os quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem por quê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem por quê A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se libertar Pois se eu sofrer, não culparei você, o seu tempo fará Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí A Deus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho, carinho no dia Vou te dar amor, carinho no dia Vou te dar amor, carinho no dia É você seu amor Pues ver com você uma chance Vou te dar uma chance De provar pra você, meu amor E provar pra você, meu amor Eu te dar com você um distante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Então você me amava e me carregava dentro de você Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me amava e me carregava dentro de você Mas a vida me parece tão misteriosa O teu amor me falta no meu coração Nesta vida tudo tem um preço Perder você, pegar e eu paguei Pensei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu sonhava ter a vida cozinosa Pensava ter o mundo inteiro sendo em minha pós Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu sonhava ter a vida cozinosa Pensava ter o mundo inteiro sendo em minha pós Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu sou louco por você Eu sou louco por você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo Me sonhar Me sonhar Seu risco enlouquece e me faz eslevescer 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 meu mundo me sonhar, fazer esse amor, meu mundo me sonhar, por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra se amá-la, amá-la. Muito obrigado a todos vocês, foi uma honra muito grande, até com essa noite com vocês. Sente carinho, de amor, tanta gente do outro lado aí. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento, e este medo de perder você que amo, me faz tão fria, indiferente, as situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor, mesmo morrendo, sufoguei a minha dor, num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, que conheci você a caso do destino, foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor, apostadores da nossa grande dor, metade amigo que aplaude e nos devora. Só mesmo o amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha, seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha, e receber das mãos divinas, o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor, mesmo morrendo, sufoguei a minha dor, num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, que conheci você a caso do destino, foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Não acredito, que conheci você a caso do destino, foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Não acredito, que conheci você a caso do destino, foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica, para me encontrar. Pra mim não tem distância, não tem hora, quando o amor se faz chegar, pra que se esconder, se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui. Quem é que te garante que não sou como você, no momento mais bonito? Quem é que te garante que não sou como você, no momento mais bonito? Quem é que te garante que não sou tão frágil, e vivo cheia de conflitos? Quem é que Stupid sim sem lui? Quem é que te garante, quem é que eu, no momento mais bonito? Estar em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Amor Eu estou aqui Amor 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 Faz amor 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 Que chegam pra me assustar Por favor, este medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para caminhar Para caminhar Deixe a palavra a Deus Por mim Saiba que o amor é criança E precisa de nós Deixe que o sol nos enxugue pra sempre Um pranto Deixe que Deus nos sorria Por te amar tanto Madrugadas que chegam Pra me assustar Por favor, este medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para caminhar Para caminhar Para caminhar Deixe a palavra a Deus Por mim Saiba que o amor é criança Saiba que o amor é criança E precisa de nós Deixe que o sol nos enxugue pra sempre O pranto Deixe que Deus nos sorria Por te amar Tanto Deixe que Deus nos sorria Sombras que ocupam o lugar de um outro rosto Confundem imagens se formando nuvens Embriado ao extremo com o teu estéreo Faz que desejar, mas logo se esconde Em algum lugar, em algum lugar Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Onde possa ser meu Logo que sorri, sorri também do outro rosto Usa teu disfarce, claro como um cristal E os medos de hoje em diante serão meus Preconceitos bobos Onde possa ser meu Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Onde possa ser meu Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Onde possa ser meu Um lugar tão distante Um lugar tão distante Que é um lugar tão distante Ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tanto Por que é um lugar tão distante Por que é que a gente fica agindo assim Fazendo um pouco da felicidade No fundo isso No fundo isso vai mandar No fundo isso vai mandar No fundo isso vai mandar É judiar de mim Faz isso não Tira do castigo, faz isso não Fica bem comigo, meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora, meu coração Preciso a toda hora de você Se tem que ser, meu Deus, que seja agora Estou cansada e um pouco dividida Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tão Por que que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade No fundo isto é maldade É judiar de mim Faz isso não E tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo, meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora, meu coração Precisa toda hora Precisa toda hora de você Precisa toda hora de você Faz isso não Tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo, meu coração Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acorde nem o amanhecer Mesmo que eu entre em outra roubada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda Mas por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ô barba da moda que não sai da moda Às vezes as conversas que me lembram o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ô barba da moda que não sai da moda Às vezes as conversas que me lembram o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Tu és o que chamam de dá-viva Tens a mesma calma Tens a mesma calma Segredo que torna em mim Guerreiro, valente, inocente Dono do abandono Escondido que seu ex, seu bruto Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Tens um coração tão bonito Igual o manto azul de emancha És mágico da natureza És prisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, prazer, Gonzaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez Pra voar Voaste sorrindo Ao impranto Levando teu canto Pra quem quis Se escutar Tens um olhar Infinito Perfume Cheiro do mar Tu tens um coração Tão bonito Qual o manto azul de Emmanuel És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, prazer, Gonzaga Luiz, prazer, Gonzaga Barco tão longo no meu coração Barco tão longo no meu coração Barco tão longo no meu coração Me parece ser solitário da paixão Guarde o teu pranto pra chorar comigo Você tem meu corpo na hora certa Finja mais um pouco, brinque de sorrir Tente se enganar que você não quer me amar Lute com a dor, ignora o amor Faça o que quiser, mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Vai ser a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros E quem sabe acertamos Finja mais um pouco, brinque de sorrir Tente se enganar que você não quer me amar Lute com a dor, lute com a dor, ignora o amor Faça o que quiser, mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Jogue fora os seus medos Jogue fora os seus medos Estou pronta pra confundir Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Com o tempo consertamos Sem olhar Não houve o tempo consertamos No tempo do sertão Fazendo festa Não vê flores na floresta Nem beleza se lua E nem percebem que a boca de ovário Tremulando cai do galho Tremulando quando Deus determinar Estes pertencem à legião dos insensíveis Tantas bellezas visíveis Não sabem admirar Mar, solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Derrame a luz de um chão clareiro Então mande a cor Para que os olhos dessa gente Possam enxergar Que somos simples grãos de areia Eu tenho pena de quem pisa Ao chão do mundo Sem saber quanto é profundo O motivo de existir Sem contemplar o flor do sol Atrás da mata O barulho da cascada Sobre as pedras ao cair Feliz daquele Feliz daquele Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Sou astro rei Derrame a luz de um chão clareiro O céu O céu mande a cor Para que os olhos dessa gente Posso enxergar Posso enxergar Que somos simples grãos de areia Mar, solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Mar, solte a voz 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 Chorar, chorar de tristeza, de tristeza de amar. Se chegue tristeza, ai sente comigo, aqui nesta mesa de bar. Beba do meu copo, dê o seu ombro, que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza. Chorar, chorar de tristeza, de tristeza, de tristeza, de tristeza, tristeza. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente. Ai, 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 desce outra pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono, feito um cão sem dono. Ai, 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 destrementa essa solidão. Perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce outra pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 destrementa essa solidão. Perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Da som, bebe essa comigo, saideira da solidão. O coração, vem com o Robson Sand. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor, criança, sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje, pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós Vivemos lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois agora só força Ninguém faz sentir Não vou admitir no meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também sem esquecer Já estava atrasada Se amor que era meu Pois no curso do rio Ninguém vai mudar Amor, criança, sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje, pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós E vermos lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois agora só força Ninguém vai sentir Não vou admitir no meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também sem esquecer Já estava atrasado Já estava atrasado Esse amor que era meu Pois no curso do rio Ninguém vai mudar Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir no meu peito Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Uma doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alicur de champanhe Que embriaga meu coração Mas só que te acompanhe Na viagem dessa emoção Arta é proibido Como é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Com a doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alicur de champanhe Que embriaga meu coração Mas só que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Como é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto viver Alicur de champanhe Que embriaga meu coração Mas só que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido O mundo é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto é vida Marelo, Odoya É Nago, é Xangô, é justiça Navegou, me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se afusca no Xangô rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada que irá gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de correta a surpresa especificar qual vai Me assumiu, me deu contas, rasgou-me a espada de luz E partiu O Odoya É Nago, é Xangô, é Xangô, é justiça E a polícia navegou, me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se afusca no Xangô rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar A consciência tudo ou nada que irá gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de torregras e fez especificar qual vai Me assumiu, me deu contas, rasgou-me a estrada de luz E partiu Quem quiser duvidar não se afusca no Xangô rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada que irá gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de torregras e fez especificar qual vai Me assumiu, me deu contas, rasgou-me a espada de luz